Pessoal, já vou aproveitar aqui e responder uma pergunta que chegou aqui do Instagram, tá certo? Pergunta simples, como eu faço para aumentar o meu crédito? Isso aí é fundamental para você saber, para você ter noção disso daí. Porque olha, todo mundo sabe que o score baixo, o rate bancário baixo, ou seja, seu crédito de uma forma geral, é importante que você tenha, para você conseguir as coisas do dia a dia, tá certo? Então a primeira coisa que você tem que se ater, amigo, é a atualização dos seus dados cadastrais, tá? Por que isso é importante? Porque através dele, eles vão ver a sua situação. Veja só, a primeira coisa que eles veem, pela geolocalização, eles têm uma ideia de qual é o valor da sua renda mensal, tá certo? Então, daí já mata aquela situação daquele cara que aparece lá com o holerite falsificado, querendo comprar carro. Eles sabem exatamente, pela média da sua região, quanto que você tem de salário. Além do que, acontece o seguinte, tem gente que mudou de cidade, mudou de bairro e não atualizou os dados. Então você vai preencher uma ficha num lugar, a empresa que vai pesquisar o seu nome, coloca aqueles dados lá para fazer a pesquisa e o endereço que mostra lá no Serasa, vamos supor, é um, você tá em outro, ou seja, tá dando incongruência dos dados. Então parece que alguma coisa tá errada, então ele resolve não lhe ceder o crédito. Então isso é muito importante e é uma coisa simples, tá certo? Você tem que fazer isso em todos os lugares, inclusive no banco. No banco você tem que ir lá pessoalmente, conversar, saber a sua situação lá. Às vezes levar seu imposto de renda, sabe? Eles vão, querem ver seu patrimônio, amigo. Às vezes você tinha uma conta lá quando você era solteiro, tá certo? Então aí, você que tá indo casado hoje em dia, você pode chamar a sua renda com a renda da sua esposa e ter uma condição melhor. Você pode, você já tem uma melhora da sua situação, o que é inegável é o seguinte, amigo. Uma pessoa que é solteira, de modo geral, ela tem menos crédito do que uma pessoa que é casada. Porque quem que é casado tem família, tem filhos, ele quer tranquilidade, ele quer ter uma casa pra morar, ele não pode sair fugindo todo dia. Já o solteiro, amigo, ele consegue fugir das situações de forma muito mais fácil, né? Não tô dizendo que solteiro é caloteiro, mas você deu pra entender qual é essa situação. Eu mesmo já passei por isso agora. Hoje eu tava olhando um aplicativo do banco que eu tenho, aí tem lá, ofereceu lá pra atualizar meus dados. Os meus dados que constavam lá, foi na época de abertura dessa conta, em 2002, tá certo? Então eu não era nem, eu era solteiro. Depois disso eu casei, depois eu separei, pra você ver quanta coisa se passou e o banco não sabia disso. Então é importante que você saiba disso daí, tá? Outra coisa que é importante também, você olhar o seu cadastro positivo, tá certo? Saber o que que tem lá, se as informações estão corretas, não estão corretas, reclamar das situações e também saber que o cadastro positivo, ele pode ser um grande parceiro seu, principalmente se você não tem um contra-cheque, se você não tem um emprego fixo, como você não tem como comprovar a sua renda, tá certo? Que, por exemplo, você paga lá o seu cartão de crédito, todo mês dá lá, vamos supor, 2 mil reais de cartão de crédito que você tá pagando. Então isso é legal pra você. Legal por quê? Porque já mostra que você tem uma renda de pelo menos 2 mil reais, todo mês. Porque se você tá pagando o cartão de crédito, você tem essa renda, tá? Então são detalhes que podem melhorar o seu rate bancário, tá certo? Nós temos um curso muito legal sobre isso, tá certo? Um curso que eu fiz aí, um curso que é lançamento sobre rate bancário. Vou deixar o link aqui pra você, o link tá aqui embaixo também, pra você dar uma olhada, ver se é o momento de você trabalhar para aumentar o seu rate bancário, tá bom? Se esse vídeo foi importante para você, considere inscrever-se no nosso canal apertando o botão, clique aqui. Assim você receberá diariamente informações de qualidade para você exercer a cidadania. Aperte agora o botão, clique aqui que aparece na sua tela e inscreva-se.